A verdade expressa por Deus Todo-Poderoso é a verdade que purifica, salva e aperfeiçoa o homem. Estou certa disso no meu coração. Isso é ótimo. Graças ao Senhor. Mas eu quero saber, como Deus Todo-Poderoso dos últimos dias realiza Sua obra de julgamento para salvar a humanidade da influência de Satanás? Podem dizer alguma coisa sobre isso? É, por favor, diga-nos. Essa é uma ótima pergunta. Devemos fazer essas perguntas quando investigamos a obra de Deus dos últimos dias. Isso é muito benéfico para ganharmos a salvação através da nossa fé em Deus. É. Em relação a como Deus Todo-Poderoso realiza Sua obra de julgamento dos últimos dias para salvar o homem da influência de Satanás, vamos primeiro ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Pá, Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso diz, Nos últimos dias, Cristo usa uma variedade de verdades para ensinar o homem. expor a essência do homem e dissecar suas palavras e ações. Tais palavras abrangem várias verdades. O dever do homem, como o homem deveria obedecer a Deus, como o homem deveria ser leal a Deus, como o homem deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus e assim por diante. Tais palavras são todas dirigidas à essência do homem e ao seu caráter corrupto. Em especial, tais palavras que expõe como o homem desdenha de Deus são faladas em relação a como o homem é a materialização de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar Sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com apenas algumas palavras, como também a expõe, a lida e a poda no longo prazo. Tais métodos de exposição, lida e poda, não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Apenas métodos desse tipo são considerados julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido a se submeter a Deus e, além disso, obter verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem obtenha bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhe são incompreensíveis. Também permite que o homem admita e reconheça a sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Tais efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é, de fato, a obra de revelação da verdade, do caminho e da vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Tal é a obra de julgamento realizada por Deus. Deus realiza a obra de julgamento e castigo para que o homem possa conhecê-lo e em favor de seu testemunho. Sem o seu julgamento do caráter corrupto do homem, o homem não conheceria o seu caráter justo que não permite ofensa e não poderia transformar seu antigo conhecimento de Deus em um novo. Por causa de seu testemunho e por causa de seu gerenciamento, ele torna a sua plenitude pública, permitindo ao homem, assim, alcançar o conhecimento de Deus, mudar seu caráter e dar testemunho retumbante a Deus através da sua aparição pública. A mudança é realizada no caráter do homem através de diferentes tipos de obras de Deus. Sem tais mudanças no caráter do homem, ele seria incapaz de dar testemunho de Deus e não poderia ser segundo seu coração. Mudanças no caráter do homem significam que ele se libertou da escravidão de Satanás, libertou-se da influência das trevas e se tornou verdadeiramente um modelo e um exemplo da obra de Deus. Tornou-se uma verdadeira testemunha de Deus e de alguém que é segundo seu coração. Sim, essas palavras são ótimas. Desde que Deus Todo-Poderoso começou a realizar a sua obra de julgamento, o povo escolhido de Deus começou a comer, beber e apreciar as palavras de Deus Todo-Poderoso. Em cada reunião, comunicarão seu entendimento e discutirão suas experiências das verdades nas palavras de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso chegam ao povo escolhido de Deus carregando o caráter justo de Deus, julgando e expondo a natureza do homem e a essência do pecado e resistindo a Deus, expondo e dissecando, como o homem enganado e controlado por Satanás, suas várias situações de resistência e traição a Deus enquanto vivem sob domínio de Satanás. E revelando à humanidade o caráter justo, majestoso e inofendível de Deus. Isso. Através das palavras de Deus, o povo escolhido vê que o seu caráter é justo e contempla sua ira e majestade em suas revelações para a humanidade. Todos os homens se arrependem ao extremo perante Deus e se sentem muito envergonhados. Só então eles sentem que a essência santa de Deus não é inofendível. Eles veem o quanto são corruptos e não têm como encarar Deus. É. Todos eles detestam Satanás e desprezam o fato de estarem cheios do caráter de Satanás. Eles veem que estão praticamente vivendo com uma personificação de Satanás, sem a semelhança física dele. É. Isso. Só então, eles começam a desenvolver um coração arrependido e se dispõem a aceitar a verdade para se tornarem uma nova pessoa. Vemos através do julgamento e castigo de Deus Todo-Poderoso que a humanidade corrupta pode resistir, trair Deus e viver em pecado sem liberdade. Porque Satanás engana e controla usando várias influências. Certo. Por exemplo, a influência do Partido Comunista Chinês, a influência dos anticristos religiosos, as várias falácias, filosofias e leis heréticas de Satanás e assim por diante. Tá. Essas influências de Satanás são como uma armadilha invisível que prende e controla todos nós. Certo. Nos deixando incapazes de ver a luz e a aparição de Deus, incapazes de compreender as intenções de Deus e vivendo nas trevas, lutando de forma amarga. Certo. É o julgamento da palavra de Deus Todo-Poderoso que nos faz ver as profundezas da corrupção da humanidade e o fato de que o mundo é sombrio e maligno e controlado por Satanás. Certo. Vemos a essência demoníaca enganosa e prejudicial do Partido Comunista Chinês. Vemos a natureza anticristã dos pastores e presbíteros religiosos e hipócritas. E conseguimos discernir suas várias falácias heréticas. É verdade. E saber que fomos enganados e corrompidos por Satanás. Sim. O veneno, as filosofias e as leis de Satanás se tornaram nossa natureza. Nós contamos com essas coisas para sobreviver, e só o que vivemos é a fealdade do Satanás. Arrogantes e presunçosos, fazendo o que quisermos, egoístas e desprezíveis, astutos e enganadores, cheios de mentiras, fartos da verdade, sem um coração temente a Deus. Nós nos tornamos a personificação de Satanás há muito tempo, sem a semelhança física dele. Sim. Mesmo assim, ainda esperamos sermos levados ao reino dos céus? Não temos vergonha. No passado, fomos enganados e controlados pelos pastores e presbíteros religiosos. Nós estávamos seguindo Satanás e resistindo a Deus, mas não sabíamos disso. Acreditávamos em Deus, mas adorávamos. Seguíamos o homem e ouvíamos os pastores e presbíteros. Mas não buscávamos a verdade nem obedecíamos a Deus. Éramos dignos de pena e cegos. Não conhecíamos Deus. Depois que vivenciamos a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, aos poucos passamos a entender e conhecer todas as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso. Isso. E conseguimos distinguir entre coisas positivas e negativas cada vez mais e conhecer Deus cada vez melhor. Sim. A nossa visão de vida e valores também mudaram. Sim. Com certeza. Nosso caráter satânico foi aos poucos purificado e não estamos mais presos à influência de Satanás. Isso. Todas as falácias heréticas de Satanás não podem mais nos enganar tão fácil. Isso. Graças ao Senhor. Fomos libertados de todas as amarras de famílias seculares. Maravilha. Graças ao Senhor. Começamos a viver livremente perante Deus, cumprindo o nosso dever, vivendo pelas palavras de Deus a cada dia e aos poucos entrando na realidade da verdade das palavras de Deus. É assim que todos nós vivemos a obra de Deus de frente. No cumprimento de nossos deveres, também aceitamos a disciplina, a poda e o tratamento de Deus, vivendo no amor de Deus. Isso. Isso mesmo. Todos sentimos que a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é muito prática. Exatamente. Pode de fato salvar e aperfeiçoar as pessoas. Exatamente isso. Nós entendemos que somente aceitando o julgamento perante o trono de Cristo, que o homem pode ganhar a verdade e a vida. Sim. Certamente. O que Cristo dos últimos dias traz é o caminho da vida eterna. Isso é absolutamente verdade. Graças a Deus Todo-Poderoso. Que maravilha! Isso é muito bom. É, eu achei incrível. Isso é muito prático. Esse testemunho é muito edificante para nós. Sim, edificante. Grande testemunho. Sim. Agora temos um caminho para a salvação. Isso mesmo. Graças ao Senhor, suas comunicações são muito práticas. O efeito de Deus Todo-Poderoso julgando o homem pela expressão da verdade é maravilhosa. Graças a Deus Todo-Poderoso. Permite que as pessoas saibam do caráter justo de Deus e sintam as ações Dele, como se tivessem visto Deus aparecer diante delas. Por outro lado, permite que as pessoas conheçam a verdade de sua própria corrupção e, ao mesmo tempo, as faz entender a verdade e a ter discernimento, libertando as pessoas das influências sombrias de Satanás e retornarem a Deus. Acreditei no Senhor por tantos anos, por ter acreditado nos pastores e presbíteros. Eu nunca pude ver a natureza e a essência anticristo deles. Eu também. Fui enganada e controlada. Não pude aceitar antes a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Agora, estou muito arrependida. Estou com vergonha. Irmão Fang, irmão Tian, como conseguiram se livrar do engano e do controle dos pastores e presbíteros? É verdade. Por favor, nos conte suas experiências. Consertei. Por favor. Por favor. Sim, conte, por favor. Graças a Deus, podemos distinguir a essência dos fariseus e nos libertar da enganação e do controle dos anticristos religiosos. Porque as verdades expressas por Deus Todo-Poderoso nos dizem e revelam a verdade de todos os fatos. Só então adquirimos a verdadeira compreensão da verdade, da essência hipócrita e que resiste a Deus dos fariseus religiosos. Hoje, eu penso, quando tinha crença em Deus na religião, que eu admirava muitos pastores e presbíteros. Achava que eles tinham crença no Senhor há muito tempo e entendiam a Bíblia. E pregavam com destreza, então eles deviam ser pessoas mais louvadas do Senhor. Em relação aos seus ensinamentos, sempre aceitei e obedeci. Quando o Evangelho de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias se espalhou para a nossa igreja, os pastores e presbíteros não só não nos levaram a buscar e investigar, mas sempre enfatizaram que as palavras de Deus estavam todas na Bíblia, que crer em Deus é crer na Bíblia, e que qualquer crença além da Bíblia era heresia. E quem aceitasse a Relâmpago do Oriente seria escomungado pela igreja. Eles até garantiram aos crentes que se o Senhor viesse, Ele os esclareceria e os revelaria primeiro, e que eles seriam capazes de nos levar ao reino dos céus. Depois de ouvir essas palavras dos pastores e presbíteros, foi como se tivéssemos sido tranquilizados. Por isso, seguimos como crentes e ficamos na igreja. Mas ainda assim, irmãos e irmãs continuaram aceitando Deus Todo-Poderoso. Aturdidos e irritados, os pastores e presbíteros ordenaram que qualquer um que fosse encontrado difundindo a Relâmpago do Oriente deveria ser denunciado à polícia. Até que um dia, o presbítero desmaiou de repente enquanto estava no púlpito condenando e blasfemando contra Deus Todo-Poderoso e morreu a caminho do hospital. Eu fiquei abalado pela morte do presbítero. Eu não entendia por que um presbítero que defendia o caminho do Senhor morreria de repente assim. Por que o Senhor não o protegeu? Será que nossa resistência à Relâmpago do Oriente estava errada? Será que a Relâmpago do Oriente era realmente o retorno do Senhor? Sempre que eu pensava nisso, eu achava que poderia ofender o Senhor. Eu tinha um medo indescritível no meu coração todo dia, com muito medo de um dia um castigo cair sobre mim. Foi nessa época que o Evangelho dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso chegou até mim. Através das palavras de Deus Todo-Poderoso e ajuda de irmãos e irmãs, eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Com certeza. Um dia eu vi as seguintes palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz, Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus, ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dEle, opõem-se a Ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano, demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo. E são pedras de tropeço, atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne saudável, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? A consequência de desafiar e trair a Deus e de blasfemar contra Ele só pode ser a punição. Esse é o caráter de Deus e é a melhor maneira de Ele lidar com pessoas malignas. Ninguém jamais foi capaz de escapar disso. Foi assim antes, é assim agora e será assim no futuro. E esse é um fato que nunca mudará. As palavras de Deus Todo-Poderoso foram como uma espada afiada apunhalando meu coração, me fazendo sentir que Deus estava desencadeando Sua ira sobre nós. Nossa resistência e condenação já tinha ofendido seriamente o caráter justo de Deus. Eu estava certo de que o presbítero morreu porque ele resistiu e condenou Deus Todo-Poderoso e impediu os crentes de retornarem a Deus e foi punido por Deus como resultado. Isso. Ponderando sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso e pensando de novo sobre a conduta do presbítero, eu percebi que ao fazer com que nos apegássemos à Bíblia, trancando a igreja e nos impedindo de buscar e investigar o verdadeiro caminho, Ele não estava cuidando do rebanho, estava protegendo Seu próprio status e sustento. Deus vem para realizar Sua obra e também salvar pessoas. Ele não só não deixou as pessoas seguirem Deus, como também espalhou boatos para enganar as pessoas, resistiu e condenou a obra de Deus para proteger Seu próprio status e sustento. Ele não impediu que as pessoas buscassem Deus? Ele não foi um demônio devorador de almas? Mas eu era cego e ignorante e não tinha discernimento e ainda o adorava e o obedecia cegamente, seguindo-o e resistindo a Deus e ainda pensando que eu estava sendo leal ao Senhor. Eu era muito tolo e muito confuso. Eu nunca sonhei que estava antecipando-o amargamente a chegada do Senhor. Mas quando o Senhor viesse, eu iria unir forças com os anticristos para me opor a Deus. Eu deveria ser amaldiçoado e lançado no inferno, ser punido como presbítero. Mas Deus não lidou comigo de acordo com minhas transgressões. Deus sabe que fui corrompido por Satanás e me considerou como alguém que não entendia a verdade, que não tinha discernimento e era enganado por malfeitores. Deus não suportou me abandonar e, através de irmãos e irmãs pregando o Evangelho para mim, me devolveu a casa de Deus. Isso foi uma tremenda misericórdia e salvação de Deus para comigo. Concordo. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Através dessa dolorosa lição, eu percebi que tinha seguido as pessoas más em resistir a Deus, porque, mesmo acreditando em Deus, eu não tinha Deus no meu coração. e, além disso, eu não tinha um coração temente a Deus. No meu coração, eu só adorava e seguia pessoas e virei uma pessoa enganada e ousada por Satanás. Foi uma ferramenta para Satanás resistir a Deus. Senti também profundamente que o caráter de Deus é justo, majestoso, feroz e inofendível. Se pude viver até hoje, foi tudo devido à tolerância e misericórdia de Deus para comigo. Eu só desejo poder agradecer essa chance que Deus me deu buscando a verdade e a vida. Nos dias que me restam, eu quero pregar o Evangelho e dar testemunho de Deus. Graças ao Senhor. E ajudar irmãos e irmãs que esperam a chegada do Senhor perante Deus, ajudá-los a se libertarem das armadilhas dos fariseus e anticristos religiosos e a aceitarem a salvação de Deus. E ao fazer isso, retribuir o amor de Deus e confortar o coração de Deus. Suas experiências são muito práticas. É como se tivéssemos tido essas experiências. Todos esses anos, também fomos enganados e controlados por pastores e presbíteros. Não pudemos enxergar a natureza satânica deles contra Deus. É. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos ajudam a ter discernimento. Graças ao Senhor. Caso contrário, nem sequer saberíamos que poderíamos ter sido abandonados por seguir os pastores e presbíteros e resistir a Deus Todo-Poderoso. Concordo. E ainda assim, esperarmos sermos levados ao reino dos céus. Estávamos mesmo cegos e éramos tolos. Sim. Suas comunhões me ajudaram a ter discernimento e percepção. Suas experiências e testemunhos foram muito edificantes para mim. Graças ao Senhor. O caráter de Deus nunca é inofendível. Verdade. Agora o Elder Liu está vegetando e o irmão Shu teve as duas pernas amputadas depois de um acidente de carro. Isso. Isso foi uma punição por resistir ao Deus Todo-Poderoso, certo? Foi uma retribuição. Sim, eles fizeram muitas coisas ruins. Inventaram tantos boatos para julgar e condenar o nosso maravilhoso Deus Todo-Poderoso. E nos impediram de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Como eles poderiam não receber uma retribuição? Eles mereceram essa retribuição. Graças ao Senhor. Só Deus Todo-Poderoso pode nos ajudar a distinguir e romper a armadilha de Satanás. Isso nos ajudou muito a ter o discernimento e romper a armadilha de Satanás. Graças ao Senhor. Sim, exatamente. Deus não só ama as pessoas, Ele tem pena delas, mas também pode puni-las. Sim. Hoje leram sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso de julgar e expor as pessoas. Isso me faz sentir que Deus tem fúria, é majestoso e inofendível. Graças ao Senhor. Eu sinto que essas palavras são como uma espada afiada que pode cortar as almas das pessoas e pode julgá-las e limpar sua corrupção. Isso. Esse julgamento é de fato muito prático e pode purificar e salvar as pessoas. Com certeza. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Depois de ouvir Seus testemunhos, sinto muita vergonha. Como eu estava crendo no Senhor por todos esses anos. Na verdade, eu estava acreditando na Bíblia. Com os olhos bem abertos, eu adorava e seguia o homem e nem sabia que estava sendo enganada e controlada pelos pastores e presbíteros. É. Eu rejeitei e resisti à obra de Deus Todo-Poderoso. Nunca pensei que eu estivesse ansiosa pela chegada do Senhor, mas quando Ele viesse, eu estaria cega e não reconheceria. Eu me tornaria uma fariseia que resiste a Deus. Isso. Amém. Hoje, se não fosse por Deus Todo-Poderoso, me fazer ouvir a voz de Deus, receio que eu nunca conseguiria romper a armadilha dos fariseus e anticristos. Isso. E eu ficaria com as minhas próprias defesas. Isso. Eu nunca pensei que haveria tanto estorvo para aceitar a salvação de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. A armadilha do Partido Comunista Chinês não é difícil de romper. Se pudermos ver a essência do Partido Comunista, compreender o mistério de ganhar a vida e ter fé verdadeira em Deus conseguiremos romper. Isso. Mas nós acreditamos no Senhor na religião e é muito difícil romper a armadilha dos fariseus e anticristos. Concordo. Sem a verdade, é muito difícil para as pessoas discernirem a essência anticristã dos pastores e presbíteros. Isso. Deus Todo-Poderoso me salvou mesmo. Graças ao Senhor. Enviando muitas pessoas para espalhar o Evangelho me salvando da armadilha de Satanás. Graças a Deus. Eu me livrei das influências de Satanás e saí da religião para ser levada perante o trono de Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor. A partir de agora, devo seguir Deus Todo-Poderoso. Concordo. Buscar a verdade e a salvação. Amém. E deixar de ser uma tola confusa e sem discernimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.